Ah! Vamos pegar essa coisa e desceram o caminho! Cagaste uma sapatinha! Vai, Elvis! Estava a tirar aquela merda para cá! Vou tirar a minha cabeça para cima! Agora é que, Elvis! Vá, fora! Agora não touca! Agora não touca! Vai 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 vai! Agora não touca o Pedro! Abre a boca! Então... Não, 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 não.